Maristé, hoje o Terminal Rodoviário de Florianópolis, o Terminal Rodoviário Rita Maria, completa 40 anos. Diariamente, 10 mil pessoas passam por ele para utilizar o transporte rodoviário aqui em Florianópolis. Pois é, e para comemorar essa data, hoje vai acontecer uma exposição no Hall da Rodoviária para compartilhar aí as memórias e também contar um pouco da história lá da Rodoviária Rita Maria, a maior rodoviária de Santa Catarina. Quem conta mais é o Cleiton Ramos, que está ao vivo lá na Rodoviária, no Terminal. Conta tudo para a gente, Cleiton. Bom dia para você. Bom dia para você, Maria, para o Fernando também. Eu gostei quando o Fernando pronunciou Hall, ficou realmente americanizado, Hall de entrada. Deixa eu tirar o meu óculos aqui, porque é ambiente fechado de máscara, já sabe, né? Agora, ô Fernando, se você tivesse nascido há muito tempo, né? Provavelmente você iria consultar com uma bezendeira muito tradicional aqui de Florianópolis, chamada Rita Maria. Daqui a pouco a gente vai dar detalhes para ela. Rita Maria é uma homenagem, por isso o nome da Rodoviária Rita Maria. E ela era uma figura muito conhecida aqui na cidade, e ela provavelmente, no seu caso, com esse probleminha na boca, ela ia te receitar água morna com sal. Diz que cura, que é uma beleza, viu, Fernando? E a gente está aqui, no Terminal Rodoviário Rita Maria, que leva o nome dessa figura muito carinhosa aqui na cidade, né? Muito tradicional. E olha só como é que era nessa exposição que já está aqui, viu, Fernando? Quem quiser, é só se dirigir aqui no Terminal Rodoviário Rita Maria para acompanhar, né, um pouco da história da nossa cidade. A gente está vendo aqui o local que está sendo aterrado. Muitos locais aqui foram aterrados na nossa cidade para Florianópolis se transformar nessa cidade um pouco maior. Não é verdade? Ali a cidade sendo aterrada. Aqui a gente tem também a rodoviária sendo construída. Toda a sustentação do Terminal Rodoviário, que passam por aqui, né, pelo menos segundo dados, passam diariamente aproximadamente 10 mil usuários nessa rodoviária, que você bem falou, Fernando, é a maior do nosso estado de Santa Catarina. Aqui o projeto final sendo concluído. Lá mais embaixo já tem uma foto do dia da inauguração, com aquela tradicional bandinha, da polícia militar. E aqui o fato histórico. Olha só a quantidade de pessoas na época, quando a rodoviária foi inaugurada há 40 anos, no dia 7 de setembro. Percebe aqui, ó, que ainda não tinha edifícios na frente do Terminal. Então tinha muita gente que se aglomerou no barranco para acompanhar a cerimônia e, principalmente, o show da cantora Fafá de Belém. É, a Fafá de Belém cantou aqui na inauguração da rodoviária Rita Maria. E um pouco mais embaixo a gente tem algumas autoridades, cortando aquela fita, aquele laço. O hoje senador Espírito Aminta, ali aparece na foto, ao lado de Jorge Bornaut. Agora, para falar a respeito da Rita Maria, o João José de Melo Pereira, ele é servidor aqui do Terminal há 30 anos. E ele dá mais detalhes para a gente de quem foi Rita Maria, só para o pessoal de casa entender um pouco da história. Acompanhe. Temos a escultura de Rita Maria, que era uma negra, filha de escravos, vivia nas imediações, que aqui, então, era chamada Praia da Feira, que até então, após, recebe seu nome, Praia de Rita Maria. Foi uma maneira de prestar uma homenagem a essa senhora bondosa, generosa, além de benzedeira, né, ela também fornecia marmitas às pessoas que aqui, então, aportavam, né. É, enquanto o José, o servidor, fala que ela era bonita, era bonita mesmo. Olha só o retrato da Rita Maria, que tem aqui nessa exposição, no hall de entrada. É, realmente, um pouco da história sendo contada aí para você de casa. Quem fala agora também a respeito desse feito, dessa data importante, 40 anos, do Terminal Rodoviário Rita Maria, é o Tiago Vieira. Ele que é superintendente, secretário, né, de infraestrutura e mobilidade do Estado de Santa Catarina. Que dia especial! Comemorar 40 anos do Terminal Rodoviário Rita Maria. Ele que agora, além da história, e como grande coração de todo o sistema de transporte intermunicipal e interestadual de Santa Catarina, o grande hub, também vive um novo momento na sua caminhada. Nós estamos dentro de um processo de renovação, fizemos toda a regularização do Terminal, depois de décadas, e hoje ele está totalmente regularizado, funcionando a pleno as atividades, e passamos uma nova etapa, que é o processo de concessão dele. Para que cada vez mais, o serviço do transporte, as condições de serviço fornecidas pelo Terminal Rita Maria, possam cada vez mais estarem atendendo as expectativas do cidadão. E é o que a gente espera, até porque já foi noticiado aí, através de muitas reportagens, o Estado que se encontrava até pouco tempo, o Terminal Rodoviário Rita Maria, passando por uma reforma, realmente até em situação de emergência, em algumas instalações, e agora com esse projeto aí, a gente espera que a manutenção realmente seja intensificada para esse Terminal continuar de pé. E quem fala também a respeito dessa data tão importante para a rodoviária Rita Maria, é o gerente, o Carlos Alberto Machado, também sobre esses 40 anos. Acompanhe agora. Uma história que traz, uma história que leva, vidas que passam, vidas que vêm, são momentos em que hoje, transformados dentro de um processo histórico, em algo muito maior. Então fica aí o convite, viu, Fernando, Maria Esté, para o pessoal de casa, é só aparecer aqui no hall de entrada do Terminal Rodoviário Rita Maria, e acompanhar essa exposição, que não retrata apenas a rodoviária, mas retrata um pouco da história, da nossa cidade, a história de Florianópolis. Parabéns à rodoviária Rita Maria. Eu estou procurando bolo, né? Tu sabe, né, Maria e Fernando, que eu gosto disso, né? Estou procurando bolo aí. Se eu souber encontrar o bolo, eu levo um pedaço para vocês, combinados? Eu levo um pedaço para vocês, e eu levo um pedaço para vocês,